Olá, vamos analisar o equilíbrio do ponto material? Uma partícula está em equilíbrio quando o vetor soma das forças atuantes é nulo. Isso acontece quando a partícula está em repouso ou em movimento retiluniforme, situações dadas pela primeira lei de Newton. O equilíbrio mais simples que nós temos é o equilíbrio de duas forças. O vetor F1 somado com o vetor F2 dá um vetor nulo. Para que isso aconteça, o vetor F1 e o vetor F2 devem ser opostos entre si. Por exemplo, imagine que a força F1 fosse vertical para cima. A força F2, para equilibrá-la, deveria ser vertical para baixo de mesma intensidade. 2 N para cima equilibra 2 N para baixo. Fácil, né? Agora, vamos ver uma situação mais exigente. O equilíbrio de três forças. Eu vou manter a força F2 e vou substituir a primeira pela F3 e F4. De tal forma que a soma dessas forças vai dar a oposta a F2. Quem é oposta a F2 é o vetor F1. Então, se eu somar a F3 com a F4, o vetor soma vai ter que dar o vetor F1 vertical para cima para anular a força F2 vertical para baixo. Mas se você observar bem, eu posso alinhar as três forças F3, F4 e F2 para formar um triângulo. Esse triângulo de forças é que indica resultante de forças nula. Uma maneira prática também é você fazer o uso de decomposição vetorial. O que é isso? Você pega as forças inclinadas e projete-as na horizontal e na vertical, tanto a F3 como a F4. Dessa forma, repare, a componente horizontal F3x equilibra-se com a F4x. E da mesma forma, as componentes verticais F3y e F4y se unem para neutralizar a F2. Vamos ver como isso funciona num exercício de prova de vestibular? A questão que eu selecionei é uma questão da Federal de Sergipe. Um corpo que pesa 50 N está suspenso por duas cordas que formam 30 graus com o horizontal. As trações com que cada corda puxa, quanto vale? Pergunta o exercício. Uma maneira tranquila é você criar o triângulo de forças. Uma tração alinhada com a outra, alinhada com o peso, forma um triângulo. Triângulo, repare, é um triângulo equilátero, porque os ângulos internos, dá para você provar que são todos iguais a 60 graus. Dessa forma, os três lados sendo iguais, se o peso é 50, cada tração vale 50 N também. Se você quiser uma maneira, talvez, no meu ponto de vista mais tranquilo, seria usar a decomposição vetorial. Projete a tração na horizontal dos dois lados. Repare, a tração cosseno para a direita e a tração cosseno para a esquerda se anulam. E na vertical, as suas componentes, T seno e T seno, uma para a direita e outra para a esquerda, para cima, claro, ambas, vão se reunir para anular o peso de 50. Então, conclusão, dois T seno de 30 graus é igual ao peso. Se você substituir adequadamente os valores, a tração você vai encontrar igual a 50 N. Entendeu? Valeu!